Eu sou o Cabo Gonçalves, eu tenho 13 anos de polícia, estou caminhando para 14 anos de polícia. Toda vida eu dei a vida por esse estado, pelo povo que eu nem conhecia. São 13 anos de luta, até tiro eu já tomei em ocorrência. Não fujo da luta. Mas depois de passar uma noite, vindo um companheiro morto com tiro na cabeça, ele tirou a própria vida, porque estava sofrendo e não era ouvido. Eu tive esse pensamento de estar aqui hoje, cobrando nas autoridades. Eu quero que alguém nos ouça, que alguém ouça a polícia militar, que alguém ouça o servidor do estado do Rio Grande do Norte. É preciso haver uma intervenção nesse estado. Tem que tirar esse governo do poder. Eu estou aqui hoje disposto a fazer uma greve de fome. E eu só saio daqui quando alguém resolver esse nosso problema. É muito sofrimento. Não estou aqui só por dinheiro, não. É muito mais do que isso. Esse governo do estado, ele tem uma dívida comigo. Ele tem uma dívida com a polícia militar. E é uma dívida impagável. É uma dívida impagável. O nosso companheiro matou. Ele morreu. E quem apertou aquele gatilho foi o Robson Faria. Quem apertou aquele gatilho foi as autoridades desse estado. Os deputados omissos, os desembargadores que ganham muito dinheiro aí e não estão nem aí. Aí como é que é um policial? Ganho 13 mil reais. Eu ganho 13 mil reais. E ainda fico me humilhando dessa forma. É muita humilhação, meu amigo. Mexeu com a minha dignidade. Mexeu com a minha moral. Mexeu com a minha alma. Mexeu com a minha família. Eu estou me sentindo sofrido, maltratado. E não é de hoje, não. Não é de hoje que eu sofro, não. São 13 anos de sofrimento nessa polícia. São 13 anos de luta, meu amigo. São 13 anos que pra gente tomar água tem que comprar água. São 13 anos que pra tomar água gelada tem que comprar um bebedouro. São 13 anos que pra poder não ter poeira tem que botar um piso. O camarada ganha 3 mil reais, tem que tirar o dinheiro do bolso pra fazer. Você conhecia, era colega do policial que teria tirado a própria vida na madrugada? Eu trabalhei durante um bom tempo com o filho dele, no quarto batalhão, que é outro policial militar, que tem dedicado a vida à sociedade do Rio Grande do Norte. Tem 17 anos de polícia. O companheiro que morreu tem 30 anos de serviço prestado ao Rio Grande do Norte. Ele estava na reserva. Ele, por muitas vezes, deu a vida pela sociedade do Rio Grande do Norte. Como eu disse, é o mesmo. Eu já tomei tiro em ocorrência. Mas o que é que o povo do Rio Grande do Norte tem feito por mim? O que é que você que está em casa tem feito por mim? Você tem olhado o clamor dos servidores? Quantas pessoas têm sofrido nesse estado? Não é só a polícia militar, não. É o servidor do estado. Quantas pessoas estão nos leitos dos hospitais nesse momento, meu amigo, passando dificuldade sem conseguir fazer uma cirurgia? E quem é que tem resolvido o nosso problema? Só Deus que tem olhado por mim. Só Deus que tem olhado pelo povo do Rio Grande do Norte. Esse governo, ele está indiferente. Os governantes, os políticos, nós que somos vítimas, tem nos colocado como criminosos. Nós, em nenhum momento, nós não cometemos crime, não. É estado de necessidade. Como é que tem sido o seu dia a dia depois desses atrasos, desses constantes atrasos no salário? Você tem passado dificuldades? Tenho passado dificuldades. Eu tenho passado dificuldade. Mas eu tenho dito sempre. O meu problema maior não é financeiro. O meu problema maior é dignidade. É a moral que está machucada. Machucaram a minha alma. Há muito tempo que eu estou sofrendo. Há muito tempo que eu estou padecendo por dificuldades na alma. Porque ninguém olha por nós. Nós amamos ser policial militar. Eu amo ser policial militar. São 13 anos combatendo o crime. Nunca fugi de ocorrência. Sempre fui atrás do homem mau. Para proteger o homem de bem. Quantos carros eu recuperei. Quantas armas eu tirei de circulação. Tem visto colegas passarem necessidade? Muitos colegas passam necessidade. A prova maior é essa. Como é que a imprensa não vê isso? Se o camarada tirou a própria vida, por que será que ela tirou na própria cabeça? É dificuldade. É sofrimento. O camarada está com a autoestima lá embaixo. Ele está triste. Ele está sofrendo. Todos aqui estão sofrendo. Todos estão sofrendo. Mas ninguém fala por mim. Ninguém fala por esses homens aqui. Homens valorosos. Homens de fibra. Homens que lutam todos os dias. Mas ninguém tem olhado por nós. E eu só saio daqui. A partir de hoje. Depois que houve uma intervenção federal nesse estado. Que alguém chegar com providência. É minha decisão. Eu estou aqui. Levantei. Levantei não. Eu saí da casa do companheiro lá. Quase quatro da manhã. Depois que o Rabecão levou o seu corpo. Vendo o seu filho lá sofrendo. Eu saí de lá. Decidido. A vir para cá. Peguei. Passei no quartel. Peguei meu fardamento. Vestir minha farda. Porque eu amo representar a polícia militar. E eu estou aqui para lutar. E como eu disse a minha esposa. Minha esposa tem ciência do que eu tenho feito. Eu disse. Eu nunca fugi de luta. Nunca fugi de fuzil. E não é hoje que eu vou fugir de um governador. Não é hoje que eu vou fugir de ninguém. Eu estou aqui para assumir as minhas responsabilidades. Você permanece aqui. Eu permaneço aqui. Até tomaram uma decisão. Até resolveram o nosso problema. E eu espero que as pessoas do Rio Grande do Norte. A população do Rio Grande do Norte. Entenda. Que nós estamos sofrendo. Que você está sofrendo. Quando tem a violência aí fora. Quem sobe na sua sociedade civil. Nós sofremos também. Ou melhor. Nós somos os principais que sofremos. Porque nós somos os que somos mais atingidos com a violência. E ninguém vê isso com a gente. E ninguém vê isso com a gente.